Na entrada da adega você pega um cartão e a partir daí é só colocar na máquina e o vinho já cai na taça. Pode experimentar dezenas de rótulos. Tássio é um cliente cativo. Te facilita e você não fica dependendo de alguém que está trazendo aquilo para você. Então você acaba matando a sua curiosidade, você mesmo buscando se servindo. Renan conta que a automação no atendimento trouxe um ótimo custo-benefício para os amantes do vinho. Você tem a chance de poder degustar diversas uvas de regiões diferentes por um custo baixo, por exemplo. Tem vinhos aqui que uma taça sai R$ 16, R$ 20, já é muito bom, porque você consegue tirar 30 ml, por exemplo, e sairia R$ 5. Você já sente os aromas olfativos, sente o gosto do vinho e sabe se vai te agradar. O digamos self-service de vinhos foi implantado há quase um ano. A tecnologia permite degustar rótulos de garrafas que custam entre R$ 100 a R$ 500 e pagar apenas por uma taça. Depois da degustação, o Tássio tem certeza de qual vai comprar. Aqui você consegue degustar rótulos que talvez você não compraria uma garrafa. E aqui você consegue degustar 3, 4, 5 rótulos diferentes sem você estar adquirindo uma garrafa cheia daquele rótulo. A liberdade que as máquinas inteligentes proporcionam, ofertando a quantidade exata de vinho, já tem um público grande. A maioria das pessoas vem aqui por causa das máquinas, quando ficam sabendo, elas querem conhecer, querem saber como que é. Não tem como, você dá um tour pelo mundo aqui, bebendo vinho, às vezes com R$ 100 você passa por 5 países diferentes. A inteligência artificial pode ajudar no comércio, no setor de serviços, sem perder o aspecto humano. Esse é o equilíbrio que precisa ser sempre levado em consideração. Para a sociedade, a inteligência artificial vem trabalhando com o propósito de simplificar alguns processos, mecanismos, tarefas, que sejam basicamente repetitivas para nós, de maneira que isso possa então ser simplificado. O autoatendimento com a tecnologia artificial ganhou muito espaço em bancos, aplicativos de internet banking, vieram para revolucionar e facilitar a vida dos clientes. Isso em Goiânia se estende em lavanderias, por exemplo. Mas no supermercado está a grande diferença para quem quer fugir das filas. Este supermercado foi o primeiro em Goiás a oferecer os caixas automatizados para que os clientes passassem e pagassem as suas compras, sem precisar de ajuda. Esses equipamentos chegaram em 2014. Inicialmente foram vistos com uma certa desconfiança, mas hoje são os preferidos, principalmente por aqueles que querem fazer uma comprinha rápida. Quando a fila está grande, você vem aqui e praticamente não tem ninguém, né? Então você agiliza bastante a sua compra. O Goiânia teve um pouquinho de resistência no começo, mas só nos primeiros meses também, né? E aos poucos ele foi se acostumando, os clientes cativos já começaram a criar um pouco de curiosidade e nós disponibilizamos os funcionários para poder estar ensinando o pessoal como mexer e foi um sucesso. Praticidade é o que mais conquista mercado. É muito rápido, muito prático. O gerente do IP Mercado reforça que a automação na empresa nunca foi pensada para reduzir funcionários, mas para atender um público mais autossuficiente. E a ideia é tornar esse tipo de atendimento cada vez mais acessível. Nós queremos trazer agora a inovação com a máquina de dinheiro. Já existe aqui no nosso estado, já tem algumas máquinas em caráter de teste e nós estamos querendo implantar isso aqui também, muito em breve. Tchau! 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 Tchau!